Fica apagar a luz aí, tá certo? A posição, a posição do vento, tudo certo? Tá bom. Venceu o pecado, venceu a morte, seu nome é grande, seu nome é forte, é o rei da glória, é o rei de majestade. Com seus prodígios, nos surpreende, admirável, pois tudo pode, é o rei da glória, é o rei de majestade. Só por tua graça, ó Deus, me deste teu perdão, morreu em uma cruz. Mostrou o seu amor, tomou o meu lugar, sou livre agora em ti. Tudo fizeste, Jesus, eu canto a ti. É quem governa nossos caminhos e nos adota como os teus filhos. É o rei da glória, é o rei da glória, é quem governa com sua justiça. Só por tua graça, ó Deus, me deste teu perdão, morreu em uma cruz. Por tua graça, ó Deus, me deste teu perdão, morreu em uma cruz. e Rei Digno é o Cordeiro que pôde vencer Digno de glória e Rei Digno é o Cordeiro que pôde vencer Digno de glória e Rei Digno é o Cordeiro que pôde vencer Digno de glória E rei Digno 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 Só por tua graça Ó Deus Me deste teu perdão Voleu em uma cruz Mostrou o seu amor Tomou o meu lugar Sou livre agora em ti Tudo fizeste Jesus eu canto a ti Jesus eu canto a ti Só por tua graça Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Amém.